Qual é a medida do nosso sofrimento psíquico? Eu vou falar hoje, aqui em Marcos Liboni, no meu canal do YouTube e também nos meus canais de podcast, de comunicação por áudio sobre essa questão que permeia toda uma trajetória da qual eu aqui, como médico-psiquiatra, fui também citado pela minha equipe pra gente comentar, que é extremamente importante. Porque, na realidade, se a gente sente alguma coisa que nos chama a atenção e nós somos dotados de todo um universo de sensações e percepções que, pra nossa consciência, chega de diversas formas, quando nós falamos em sofrimento, nós estamos falando de, na realidade, de todo um universo de sensações, de percepções, que, na maneira mais básica, medicamente, pra se dizer, a gente pode falar de dor, de desconforto, de calor, de inchaço, tensão, de desconforto dentro do nosso corpo, mas, no sentido do sofrimento psíquico, existem outras dimensões. Basicamente, nessa parte do nosso trabalho aqui, eu quero falar pra vocês que o sofrimento psíquico, juntamente com outras formas de sofrimento, na realidade, existe pra nos chamar a atenção pra alguma coisa, ou algo que, num caminho, digamos assim, de não percepção, de inconsciência, que a gente estava ou está se desenvolvendo e que chega da forma como chega pra fazer com que a gente preste atenção naquilo, ou que a gente olhe pra aquilo. Porque todo estado de sofrimento, seja ele o mais básico ou seja ele o mais complexo, é algo que, pra nós, chega principalmente pra gente olhar pra essa situação e tomar algumas decisões em relação àquilo que está se apresentando. E aí, meus amigos e minhas amigas, é um assunto que eu gosto muito de falar também, porque nós somos dotados de inúmeros mecanismos de percepção, de várias qualidades ou várias formas daquilo que nós chamamos de sofrimento, pra que a gente possa tomar alguma atitude frente à nossa realidade. E quais são os tipos de sofrimento? O sofrimento, quando a gente fala de mal-estar, ele está intimamente ligado às questões fisiológicas, orgânicas, então, eu já falei, você pode ter uma dor no seu pé, mas no que se refere à parte psíquica, é todo um rolo de sensações, de sentimentos, de pensamentos que, de certo modo, fazem com que a gente entre numa zona de desconforto. Principalmente hoje, no mundo que nós estamos vivendo, nós somos levados muito a pensar a nossa realidade em estarmos ou vivermos de uma forma confortável. E sair da nossa zona de conforto, muitas vezes, pode ser alguma coisa dolorosa. E aí vem um termo também, de dor no sentido emocional. A dor no sentido emocional, ela existe quando esse desconforto, ele toma proporções extremamente elevadas e, também nesse sentido, podem chegar a uma certa paralisia ou fazer com que a gente não consiga caminhar da forma como a gente deveria caminhar. E o sofrimento psíquico, como um grande universo, ele existe na nossa realidade como uma forma da gente ter que pensar, muitas vezes, a forma da vida como nós estamos levando, nas relações que nós estamos levando e aquilo que a gente está vivendo para a gente poder, às vezes, a tempo ou não, porque às vezes pode não dar tempo, tomar as decisões necessárias para que a gente possa viver. Tristeza, angústia, ansiedade, o mal-estar frente às relações, o medo excessivo, a sensação de algo ruim está para acontecer, o momento que nós estamos vivendo na pandemia, tudo isso pode ser um sofrimento que, dependendo da forma como ele acontece, ou a qualidade que ele acontece, leva a gente a um estado, muitas vezes, de paralisia. Vamos conversar um pouco mais sobre isso no próximo vídeo e como nós podemos fazer para trabalhar a questão do medo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Inscrições fazendo favor aqui e me acompanhando nos meus canais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho